O crime aconteceu pouco depois da meia-noite. Rosângela Garcia Ishikawa e Luiz Henrique Tavares foram atropelados na avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília, em Anápolis. Ela morreu na hora. Ele foi levado para o Hospital de Urgências da Cidade, UANA, com várias fraturas pelo corpo, mas sem risco de morte. Tudo começou mais ou menos ali, perto daquela lixeira. O Peugeot Preto estava parado lá, com as duas pessoas dentro, o homem e a mulher. Segundo testemunhas, eles estavam discutindo, estavam brigando. Foi quando o Luiz Henrique, passando por aqui, viu aquela situação e resolveu intervir. Falou com o homem e o homem parou com aquela briga ali naquele momento. O Luiz, então, saiu, ficou mais ou menos por aqui. Aqui fica uma banca de cachorro quente à noite. O Luiz veio aqui e aqui ele encontrou com a dona Rosângela. Tinha amizade com ela, uma senhora de 66 anos. Começou a conversar com ela. Então ele e a dona Rosângela iriam sair daqui. Eles saíram e vieram bem aqui, bem nesse ponto aqui. Eles estavam atravessando a rua. Foi quando, sem que eles pudessem perceber, muito rápido, o Peugeot Preto veio lá de cima. Veio descendo com toda a velocidade. E bem aqui nesse ponto, onde o Adiel Fabio vai mostrar agora, aqui a gente já tem a marca. Bem aqui nesse ponto, ele subiu aqui e pegou os dois. O Luiz Henrique e a dona Rosângela. O Luiz Henrique deu a sorte de cair por aqui. Já a dona Rosângela, olha só, lá no local onde a gente começou mostrando. Ela foi parar naquela distância. Pelo testemunho que foi dado pelas pessoas que estavam no local, sim, ele teve a intenção de, no mínimo, lesionar tanto a senhora Rosângela quanto o outro rapaz que estava no canteiro central já. Por motivo fútil? Motivo fútil. Uma discussão nas proximidades de um bar, até então, são as informações que nós temos. Temos pouquíssimas informações a respeito do fato, mas a motivação foi fútil. A dona Rosângela não participou da discussão. Estava no lugar errado, na hora errada. Não tinha nada a ver com a discussão. Ela só estava conversando com o Luiz, que o Luiz também é amigo nosso e tal, e os dois sempre ficavam conversando. Ficavam conversando ali, ficavam conversando aqui, junto com a gente aqui. E aí, infelizmente, ontem veio acontecer essa tragédia. Muito abalados com a morte repentina, parentes da vítima não quiseram gravar com a nossa equipe de reportagem. Dona Rosângela tinha três filhos e seis netos.